Oi minha gente, meus amigos e minhas amigas, achou hein, estou aqui, olha só, vou montar aqui mais uma forminha para vocês, espero que vocês gostem aqui dessas dicas, aqui eu já cortei a soma bonitinha, preguei os pregos, aqui a gente já colocou os buracos, mas eu vou mostrar tudo como é que faz para vocês, aqui ó, aqui tem essa cantineira de 30, que eu fiz, que vai por fora, e tem aqui gente, essa cantineira aqui ó, de 15, que ela vai aqui por dentro aqui ó, aqui eu coloquei aqui um cano aqui, que ele vai paralelo aqui a coluna, mas tem um espaço da coluna de 2, de 3 centímetros por ferro, então vai ficar uma coluna só, mas esse ferro aqui não vai ocasionar de ter nenhum prejuízo para isso, olha só minha gente aqui, o primeiro passo que eu vou mostrar para vocês aqui é esse aqui ó, vou fazer assim ó, eu vou pôr aqui, essa cantineira aqui, o rapaz vai chegar com a cama um pouco mais perto, e eu vou mostrar aqui ó, olha só, aqui essa cantineira, olha só aqui ó, aqui eu furei, me disseram aqui o tamanho daqui da viga ó, e já furei aqui o arame aqui um pouquinho para cima, para quê? esse arame aqui, vai amarrado aqui para prender o pé, o pé, sabe? aqui ó, coloquei os arame aqui, legalzinho para vocês verem aqui ó, aí eu vou pôr lá, vou pôr aqui ó, só para reencochar um pouquinho mais, e eu vou pôr aqui ó, vou pôr aqui por dentro aqui ó, esse arame, use luba gente, ó, esse arame vai vir aqui ó, olha só aqui ó, então ele vai vir aqui ó, vou encaixar, vou pôr um set aqui gente, e ele vai encaixado aqui ó, é um pouco difícil porque tem os ferros, é assim que eu trabalho gente, cada um tem o seu jeito de trabalhar, certo? não estou aqui eu para dizer que, que além B está errado, estou aqui para mostrar o jeito que eu trabalho, tudo bem né gente? então é assim ó, então fica assim ó, eu venho aqui ó, amarro, aqui ó, está um pouco escuro, mas acho que dá para ver, então acho que fica legal assim ó, então essa coluna aqui ó, já não vai mais ceder com o pé do com o pé, então depois quando eu for arrancar a coluna, eu vou cortar por fora, agora eu vou pegar aqui mais dois arames aqui ó, olha só, aqui eu vou pegar um arame aqui de duas peças, ele vem com duas, duas com duas, quatro peças, aqui para o arame torcido, ó, eu vou vir aqui ó, vou enroscar aqui gente ó, vou enroscar aqui no ferro ó, vou enroscar aqui legalzinho no ferro aqui ó, aqui, e vou enroscar outro, aqui ó, vou enroscar outro, outro, outro aqui ó, agora aqui ó, eu vou regular aqui a câmera do outro lado, para vocês verem eu amarrando, como é que eu faço, tá bom? Olha só aqui ó, aqui eu encosto aqui ó, eu venho aqui com o arame aqui ó, eu só trabalho assim, tá um pouco escuro, vou sair aqui um pouco da frente, mas não tem como, então eu vou colocar aqui ó, encaixei aqui os dois arames aqui, tá para o outro lado ó, agora eu vou vir aqui com esses dois aqui ó, ó, tá um pouco meio escuro mesmo, sabe? Aqui é uma reforminha aqui no, aqui eu estou fazendo aqui a reforminha do banheiro, dentro de casa, então aqui ó, eu coloquei aqui, vou encostar aqui, lembrando que aqui o piso está bem forrado para não danificar, quando você for fazer um serviço, cuidado para não danificar a obra, agora aqui eu já dou uma volta, que é para não sair fora, aí eu vou levantar aqui, encosto aqui gente ó, encostei aqui ó, só puxei aqui ó, agora eu venho aqui ó, então esse pé aqui já não vai mais abrir de jeito nenhum ó, coloquei aqui, encostei aqui, agora eu vou apertar o outro lado aqui ó, puxar aqui o outro lado, automaticamente minha gente, e já vai ficar amarrado, entendeu? então aqui agora é só, é só apertar, olha só, agora aqui, o que é que acontece? eu vou aprumar bonitinha aqui, vamos lá olha só, aqui eu já furei os buracos aqui ó, não sei se dá para ver os três, não eu furei os três buracos aqui ó, aqui eu vou pegar um arame aqui ó, e vou colocar para o outro lado aqui ó, o outro lado, lá já está do mesmo jeito daqui ó, eu já preparei, certo? ó, os três arames, no pé já está amarrado, então eu vou aqui ó, com os três arames, então eu vou do outro lado, aqui, eu já encosto, depois eu mostro para vocês, olha só aqui ó, então aqui eu já coloquei os arames, e já encaixei lá do outro lado, entendeu? Encaixei lá, então eu vou vir aqui agora ó, remelhar, então aqui ó, eu lá está enroscado, então eu vou vir aqui ó, vou vir aqui legal aqui, todos eles aqui ó, ó, é só torcer aqui, ó, estou só mostrando para vocês, aí depois vocês vão pegar uma torquisa aqui ó, para quem não sabe já, e vão só, não pega muito perto não, aperta pouco e vai torcendo, olha, junto com o prego, até apertar, eu não vou apertar agora porque falta repilar, agora aqui eu vou vir com um, eu coloquei aqui legal ó, a minha, a minha tábua, eu vou pôr aqui no prumo ó, ó, a tábua está no prumo certinho aqui ó, então eu vou vir aqui ó, está no prumo bonitinho aqui ó, coloquei no prumo, então já não vai mais sair, ó, não vai mais sair do prumo aqui ó, está legal, legal aqui ó, ó, se o vinho está no prumo, então o que é que acontece, eu vou pregar aqui ó, eu vou pegar aqui o martelo certo, pega aqui o martelo com o prego, olha só aí ó, então aqui ó, vou mostrar para vocês de mais pertinho aqui ó, vocês veem que aqui, eu coloquei aqui um, um prego aqui ó, então se eu coloquei aqui um prego, olha só, eu coloquei mesmo na massa, a massa aqui eu fiz onde, eu estou aqui ó, para que, agora não vai correr, agora gente, está no prumo, para melhorar, para não correr de jeito, eu vou pegar aqui ó, uma tábua ó, uma tábua, vou pôr aqui lá na parede, entendeu, na parede, eu vou pôr aqui ó, em cima, olha só, vai ficar um pouco mais alto, tá bom, ó, eu vou vir, olha, encochei lá, ó, pôr aqui na parede aqui ó, rapaz, vai dar um pause aí né, olha aqui ó, agora, eu preguei aqui ó, então essa tábua já não vai ó, mais para lá, porque ela tá lá na parede, tá bom, então é aqui assim gente, agora eu vou mostrar para vocês do outro lado, tá um pouco escuro, vou mostrar para vocês do outro lado, agora aqui ó, vocês veem que eu já preguei aqui por dentro né, preguei lá em, aqui em cima também ó, um buraquinho aqui ó, lá do outro lado, marrei o arame, entendeu, tá um pouco escuro, mas dá para ver, agora aqui ó, tá aqui o bloco ali ó, então agora gente, é só erguer o bloco, entendeu, e ir subindo até em cima, a parede já tá segurando o plumo, aqui tem essa tábua aqui ó, essa tábua aqui tá segurando, entendeu, a parede, então não vai sair do plumo, ok, então essa tábua vai segurar, depois da parede pronta, eu ponho mais uma tábua aqui, tá bom, olha só aqui agora, aqui um detalhe também importante aqui ó, muito importante mesmo, aqui ó, eu vou pôr aqui o plumo, colocar o plumo na tava aqui ó, aqui já tem um bloco aí ó, aqui perto da porta ó, você vê ó, que o plumo está excelente né ó, então ó, olha só, a tava está no plumo ó, olha ó, 100% no plumo, então é só eu erguendo o que que acontece, agora eu vou erguendo e vou fazendo isso aqui ó, olha só meus amigos, lembrando que ali tem um arame ali embaixo ó, o arame, entendeu, esse arame ali embaixo tá semi-apertado, semi-apertado gente, quer dizer que não tá apertado, tá só um pouquinho, tá folgado ainda, porque depois que eu pôr esses blocos aqui que eu vou pôr agora, é que eu vou apertando, tá bom, aqui também ó, aqui também esse aqui não tá apertado gente, esse aqui também não tá apertado, esse aqui também não tá apertado meus amigos, tá só, só encostado um pouco, depois que eu vou apertar ele, aquele lá de baixo sim, tá 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 apertado né, pra não fugir, aqui ó, mostrei pra vocês, essa tábua aqui tá com os pregos aqui ó, então lá na parede, então ela não vai sair de jeito nenhum, e não, nem sai do outro lado, nem pra cá, porque aqui tá na, tá bem na, como é que diz, na parede, certo, entendeu, coladinha aqui ó, olha só que parede aqui ó, olha só que parede, pela parede aqui ó, então, maravilhosa a parede ó, a tábua colou de fora a fora, beleza, agora aqui ó, tudo preparado aqui ó, tudo legalzinho, vamos lá, agora eu vou fazer isso aqui ó, eu vou aqui, já coloquei a base ali embaixo, esse cano aqui gente, é o cano do esgoto, tá, é o cano que eu coloquei aqui com o saquinho aqui, é o cano do esgoto, tem que ficar aqui mesmo, essa parede vai ficar solta? Não, não vai ficar solta não, ó, a massa bem firme, essa parede não vai ficar solta não, eu já preparei pra ela aqui, um esqueminha aqui, bastante massa, aí eu venho aqui com um bloco, eu venho aqui com um bloco aqui, e já ponho aqui ó, um bloquinho aqui, olha só, esse bloco vai ficar aqui, a tábua tá no plume, então gente, é só eu não deixar o bloquinho forçar a tábua, a tábua tá no plume, olha o que que acontece, então, eu já ponho aqui ó, já pego agora, coloquei a tábua no plume, pego esse aranha aqui ó, encosto aqui, e venho aqui e amarro aqui ó, ok ó, amarrei aqui ó, não vou apertar agora, porque senão eu não sei, eu não coloco o bloco, então eu tenho que vir aqui ó, aí eu vou vir com outra massa aqui, outra massinha aqui ó, a tábua tá caindo aqui, a gente tá muito apertando aqui o trampo aqui, e eu vou fazendo aqui, tá um pouco escuro, ó, vou fazendo aqui agora, escureceu mais ainda que o sol se pôs aqui ó, tá aqui assim, agora eu vou pegar gente, isso aqui ó, vou pegar um ferrinho aqui ó, esse ferrinho aqui tá com a ponta virada, entendeu, eu vou pro lado, do lado do dentro, dentro da coluna, pra pôr aqui ó, do lado, e mais um ferrinho aqui pro outro aqui ó, o ferrinho aqui tá com as duas pontas viradas, então eu ponho lá ó, lá dentro da coluna ó, depois que encher essa coluna aqui gente, aí vai ficar travadinho, esse cano também já tá no plumo, certinho, então eu venho aqui, coloco aqui ó, maravilha, então eu venho aqui com outro bloco, aqui meus amigos, você vai ali, tá bom, deixa aquele like pra nós, legal, ó, tô aqui ó, já tá bonitinho aqui ó, como tá no plumo, eu não me preocupo, tá bom, então, ó, então é isso aqui ó, é assim que é o trabalho gente, aí depois, quando eu chegar nessa altura aqui ó, uns quatro blocos, aí eu aperto debaixo, olha ó, olha como é que ficou isso aqui ó, então aqui ó, maravilha, bonitinho, muito bom, ó, então é, foi, 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 é, é, é assim ó, que eu faço, beleza, então, então minha gente, é assim, se tá gostando do canal gente, não esquece de deixar aquele like, e também se inscrever pra receber todos os vídeos, se você se inscrever e ativar o sininho, todos os vídeos que saem pra vocês, dá uma força aí pro canal, ajuda o canal a crescer, o meu objetivo é alcançar as pessoas que não tem conhecimento, tá bom, um forte abraço aí, e até outro dia, fui, tchau, tchau.